É assim ó, e cadê essas princesas que no bairro ficam meiga? E cadê essas princesas que no bairro ficam meiga? Ah, ah, é assim ó, é só você abrir as pernas pulando palca tua, você tá só você abrir as pernas pulando, 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 pulando palca tua, você tá Hoje nós te dá trabalho igual livro de matemática, tu não entendeu a tese? Nós vai te explicar na prática, meninas traz currículo, João te dá trabalho Meninas trazem currículo, João te dá trabalho Desce e rebola sua gostosa que eu me apago Desce e rebola sua gostosa que eu me apago É assim ó 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 E cadê essas princesas que no bairro ficam meiga? E cadê essas princesas que no bairro ficam meiga? É assim ó É assim ó É assim ó É só você abrir as pernas pulando palca tua, você tá É assim ó 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 S.I. rebola sua gostosa que eu me amargo S.I. rebola sua gostosa que eu me amargo S.I. rebola sua gostosa que eu me amargo S.I. rebola sua gostosa S.I. rebola sua gostosa S.I. rebola sua gostosa O que é isso?